oi nesse começo já peço pra vocês deixem nos comentários com quantos troféus você se encontra agora deixa aí porque hoje eu vou tentar subir de liga ao vivo junto com todos vocês e como vocês sabem que aqui no canal flash war eu não curto bora pro game e estamos aqui no jogo e olha só a quantidade de troféus que eu me encontro falta exatamente 15 troféus para me chegar na tão esperada liga mestre 3 eu tô muito confiante que eu vou conseguir chegar olha só o meu recorde o meu recorde dos recordes é 5.520 ou seja com certeza eu vou passar o meu recorde nessa temporada a minha meta é chegar na liga de 5.800 troféus porque olha só a última batalha que eu fiz eu fiz contra o jogador goblin do clã persian guff e olha o recorde dessa temporada dele ele já passou da marca dos 5.800 e eu consegui achar ele no meio muito bom e eu quero fazer uma aposta aqui agora com todos vocês se eu conseguir chegar em 5.800 troféus você vai ter que deixar o like vai um like e não vai ser só isso se eu passar dos 5.500 eu vou abrir um baú do rei lendário é vou gastar 2.500 gemas se eu conseguir passar porque sério eu sempre chego perto de 5.500 e perco se isso acontece com você compartilha sua raiva nos comentários porque quando você vai chegando perto da próxima liga tem muita gente tentando subir tem muita gente querendo subir e o bagulho fica tenso então bora lá bora se concentrar e partiu fazer essa batalha ai quase que eu esquecendo eu ganhei um baú lendário gratis junto com um baú mágico e esses baús não se pode negar eu quero juntar 4 baús tops e fazer abertura junto com todos vocês deixando claro claro o deck que eu tô usando esse deck aqui então partiu acabei de apertar aqui no botão de batalhar encontramos o ab 0 7 do clã next game bora começar mandando um chorinho tem que ter chorinho tem que ter vou gastar esse meu zap aqui nesses morcegos não vou deixar nada bater na minha torre tá certo que morcegos não iriam tirar tanto dano assim bora jogar nossos morcegos agora porque não podemos ficar com o elixir full gang de goblins sério cara que deck é esse tá me cheirando o deck de morteiro já temos cinco pessoas assistindo essa loucura em tempo nossa porque eu ainda abra pouco deck de morteiro 3 mosqueteiras divididas eu só espero que ele não tenha foguete e nem bola de fogo muito bom muito bom leva esse morteiro logo espírito de gelo zap 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 isso deu bom vamos conseguir tirar um pouquinho de dano do lado direito e eu acho que também do lado esquerdo ferinha muito bom mineiro bora jogar nossos morcegos dano de goblins para parar esses morcegos dele mano que nervosismo se eu começar a ficar quieto é porque eu tô muito nervoso velho cara o deck dele é um deck que tem mineiro e morteiro então eu acho que eu não posso colocar coletor de elixir porque senão bagulho vai encrencar para o meu lado temos nove pessoas assistindo essa loucura em tempo real 10 está subindo o negócio está subindo espírito de gelo muito bom bora jogar nossa peca bem recuada nossa eu não vou fazer nada cara eu não vou fazer nada porque esse morteiro não vai tirar tanto dano assim e como eu vi que ele aparentemente não tem bola de fogo porque ele não jogou cara então a gente vai ter que arriscar é tudo ou nada bora jogar nossas três mosqueteiras atrás da peca isso leva esse morteiro rápido leva esse morteiro rápido como a peca estripa tudo que vem pela frente bora jogar um zap 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 tô bugando tô bugando isso aí vamos conseguir vamos conseguir mano vai dar muito bom morcegos espírito de gelo bora entrar com tudo bora entrar com tudo vamos lá vamos lá nossa nossa mãe eu não tô acreditando que nervosismo gangue vamos 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 time vamos time 12 pessoas assistindo essa loucura já era já era vai ser três coroas bora mandar um chorinho bora mandar um chorinho 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 obrigado joinha bora ver quantos troféus a gente conseguiu essa brincadeira 29 troféus muito bom finalmente finalmente agora você vai ter que deixar o like caramba chegamos novamente na liga mestre 3 e o baú de estratégia da liga mestre 3 é um baú recheado de cartas só que não para por aí como eu disse para vocês a minha meta nessa temporada chegar em 5 mil e 800 bora ver aqui quanto de cartas o baú ganha 351 cartas 35 cartas épicas 175 cartas raras e mais ou menos aí 7 mil de ouro muito bom e como eu prometi pra vocês que eu ia fazer a abertura de um baú do rei lendário se eu conseguisse pegar a nova liga minha liga da próxima eu vou abrir eu vou abrir fera duas horas depois de muita enrolação e se você não dá lhe dá licença o baú do rei lendário são 2.500 gemas vocês estão vendo que eu só tenho 285 então bora colocar aqui bora colocar aqui 6.500 gemas e partiu agora abrir o baú só que antes eu quero mostrar pra vocês que eu tô quase mais quase conseguindo deixar o meu mago de gelo no nível 5 e eu quero muito conseguir as cartas que faltam pra mim deixar o meu gigante no nível 11 olha só falta só 10 cartas por favor que tem algum gigantinho nesse baú 3 2 1 foi foi tem que ser foi duas vezes porque eu pensei 4.200 de ouro muito bom agora tô com 100 mil ariete ou valquíria como muita gente aqui do clã pede ariete vou ficar com ariete e eu não uso muito valquíria foguete ou lápide ambos a não a minha lápide eu ainda posso deixar no nível máximo vou escolher lápide porque bora deixar meu deck inteiro for até o tado golem ou cura nesse caso eu vou preferir o ouro os golems de gelo vão ser transformados em 1800 de ouro muito bom espírito de gelo ou espírito de fogo vou ficar com espírito de gelo porque bastante gente aqui do clã pede então temos que pensar no bem do clã golem ou bebê dragão é claro que eu vou ficar com golem quero muito montar um deck de golem op na verdade já tem um deck de golem com double horda flechas ariete o bagulho é doido relâmpago ou príncipe das trevas agora eu fiquei com uma grande dúvida porque sério o príncipe das trevas é uma carta que eu sou apaixonado só que o relâmpago eu vou conseguir deixar no nível máximo então vamos ficar aqui com o relâmpago e agora sim 3 2 1 foi eu quero só ver eu quero só ver por favor por favor por favor mineiro ou dragão infernal ambos eu acabei de conseguir deixar eles no nível 4 foca câmera foca câmera foca câmera e é claro que eu vou ficar com mineiro mineirinho agora só falta 19 falta pouco é falta pouco e é nóis galera espero que tenham se divertido comigo nesse vídeo e não sai dele sem contribuir com o seu like porque quem assiste o canal flash war é o que lua é foda falou o que você acha 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 que